Olá, eu me chamo Adriana Barbieri e hoje eu vim trazer essa receita deliciosa para vocês aprenderem Almôndegas Então vamos à receita? Você começa fritando as bolinhas de carne moída Deixa elas douradinhas Essas bolinhas não estão com tempero, tá? Você vai adicionando aos poucos Quando você for fritando, vai jogando um pouquinho de sal e pimenta do reino Cuidado para não exagerar, tá? E aí você reserva eles quando eles já estiverem douradinhos Depois, na mesma panela, você coloca pedacinhos de bacon Deixa eles fritar bem fritadinho E aí adiciona uma cebola média, picadinha, alho picadinho, pimenta do reino, colorau Deixa refogar bem e depois um sachê de molho de tomate Deixa incorporar bem todos esses ingredientes Coloca cebolinha, salsinha, os temperos que você mais gosta E depois você volta com as almôndegas para esse molho delicioso E aí, gente, é só cobrir com mussarela por cima Coloca uma tampa para abafar E está pronto esse delicioso prato com arrozinho branco e uma saladinha Fica uma delícia, gente Então, se você gostou dessa minha receita E se você não é meu inscrito Se inscreva no meu canal Curte, compartilha Para você receber receitas iguais essas Um beijo, gente Tchau 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 Tchau